Esta minha vida sei que é passageira De qualquer maneira tenho que morrer Pra eternidade não levo tesouro O valor do ouro fica por aqui Pra eternidade não levo tesouro O valor do ouro fica por aqui Eu quero ver Jesus pegar em sua mão Quero ver Mateus, quero ver João Quero ver Isaac, quero ver Abraão Mas também eu quero ver o velho Simeão Meu irmão, não chores, mas entenda isso Se alguém da família dormir em Jesus Cristo Nos encontraremos no país de gozo Onde não há choro e nem tentação Eu quero rever meus entes queridos Aqueles que partiram pra bela Sião Eu quero ver Eliseu, também quero ver João Quero ver Elias, quero ver Jacó Quero ver o anjo da casa de Ló Quero ver Josué, que lutou em Jericó Eu quero ver o anjo da casa de Ló Eu quero ver o anjo da casa de Ló Eu quero ver o anjo da casa de Ló